Companheirada da educação, eu sou Rogério Correia, deputado do Partido dos Trabalhadores de Minas. Eu tenho novidade para vocês, é sobre a PEC do piso salarial. Vocês sabem a importância dela. Ela estabelece na Constituição do Estado o piso nacional para a jornada de 24 horas. Vocês sabem que nós estamos perdendo direito no Brasil. O governo Temer, PSDB, até congelar a verba para educação por 20 anos, fez no Congresso Nacional. Ontem aprovaram, incluir venda de vários postos do petróleo. Estão destruindo o nosso Brasil. E nós precisamos de garantia aqui em Minas, aproveitar que temos chance disso na Assembleia Legislativa, para cravar na Constituição esse direito e impossibilitar que o retirem no futuro, com maioria simples. Se nós colocarmos que a jornada é de 24 horas e que o piso tem que ser pago nessa jornada, na Constituição do Estado, será uma garantia muito importante daqui para frente. Se não, depois não sabemos do futuro, entra alguém, quer fazer um subsídio para a jornada de 40 horas e pronto, está estabelecido de novo um retrocesso enorme aqui em Minas Gerais, que nós não queremos e não podemos permitir. Bem, a PEC será colocada em votação na quarta-feira, conforme eu e o deputado Adalclever Lopes nos comprometemos com o sindiote. Conversei com o presidente e estará, portanto, na pauta a partir das 9 horas da manhã. Nós contamos, além com a prensa de vocês, na Assembleia Legislativa, na semana que vem, contamos também que vocês possam fazer contato com os deputados de todos os partidos, de todas as regiões do Estado e a gente tente garantir essa aprovação na semana que vem. O recesso da Assembleia Legislativa, em geral, é partido a metade do mês de julho e nós ainda temos que votar em dois turnos. Se conseguimos aprovar quarta-feira e teremos que votar vários vetos, por isso a pressão de vocês será importante e logo em seguida aprovar a PEC. Sendo aprovada, nós ainda teremos um segundo turno, que poderá ser na própria quinta-feira. Então vai acompanhando, olhe também no sindiote quais são as orientações, mas contamos com vocês lá, vamos obter essa vitória. É muito importante. Um grande abraço.